A polícia prendeu ontem em Brodowski um rapaz suspeito de furtar casas em toda a região. A dona desta casa, no Jardim Primavera, chegou no momento em que dois ladrões deixavam o local. Eles fugiram para uma mata, mas um dos suspeitos foi preso em flagrante. De acordo com a PM, a dupla usava este carro para acometer furtos em Brodowski e outras cidades da região. Só o mês passado foi em torno de 10 residências na cidade de Brodowski. No carro estavam calçados, celulares, bijuterias, relógios, câmera fotográfica e outros produtos que tinham sido furtados. O segundo ladrão foi preso no final da tarde de ontem em uma fazenda. Os dois vão ser levados para a cadeia de Pontal.